DJ Gabriel Pim, Assunto das Piranhas Vai, guri, me fonte Empiranha que gosta de bala, empiranha que gosta de beck Empiranha que quando que senta, que quica que representa por moleque Mas também tem suas amiguinha, que quando quica representa Em brasala de lança, locais de balinha No baile ela quica, ela senta, quica ela senta, quica ela senta Quica, ela senta, quica ela senta Direto do bailão, tu vai chacoalhar ombrela Direto do bailão, vai só chacoalhar ombrela Joga, joga de feitinha, joga essa perversa Joga, joga de feitinha E o Gabriel que tá tacando nas cadela Joga, joga de feitinha Joga, 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 joga de feitinha Joga, 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 joga de feitinha Chega novinha, brota na base, que hoje vai ter sacanagem Não se apaixona, vem no talento, que eu te boto tudo dentro Vem jogando, vem jogando com a chota Tota, 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 tota Vem jogando, vem jogando com a chota Que eu te boto, que eu te boto tudo dentro Vem jogando, vem jogando com a chota Eu vou puxando o cabelo da fila da puta Na sequência toma tapa, tapinha na bunda Guri vai puxar o cabelo da fila da puta Na sequência ele dá tapa Tapa, 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 tapa Na sequência toma tapa, 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 tapa Tapa na sua bunda Tapa na sua bunda Vem jogando a sua bunda Vai, guri, me fode